Opa, e aí? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Essa daqui é a segunda parte dos produtos que eu comprei nessa promoção do AliExpress. Foi tanta coisa, fiquei com tanto medo aí de não conseguir comprar mais por preços interessantes que eu acho que até chutei o balde demais. Mas tudo bem, porque tudo vira conteúdo e de repente se alguma coisa assim eu não quiser mais eu posso futuramente vender pra vocês. Mas o foco desse vídeo é tentar trazer pra vocês tudo que eu comprei e também detalhar um pouquinho sobre cada coisa, até porque tem muitas que eu preciso testar pra falar se é realmente bom ou não. E é claro, galera, se você curte esse estilo de vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever e é óbvio, isso vai me ajudar muito, não vai te custar nada e eu vou te agradecer de todo o coração. E agora, sem mais enrolações, bora pra esse vídeo. Vamos começar então, obviamente, com um mouse. E eu comprei o E-Jazz AJ199. Pra quem tá ligado, sabe que eu já tinha comprado esse mouse, eu comprei a versão preta. E por que que eu tô comprando de novo, galera? Simplesmente porque o meu mouse anterior, eu fiz um rolo, né? Uma oportunidade que eu tive, mas eu gostei tanto dele que eu resolvi comprar novamente. Simplesmente porque ele é uma versão mini, bem parecida com o shape do G Pro Super Light. Eu peguei ele na mão e eu posso comprovar, realmente lembra muito, só que um pouquinho menor. E esse mouse, galera, não tem nem o que falar, né? Ele custa abaixo de R$200 e olha só o que ele vai contar. Ele tem aqui, de Switch, os Ruano Blue, o que é muito bom. Tem também o sensor 3395, sensor incrível, de ótima qualidade, apenas 60 gramas de peso. Então, com certeza, esse mouse tá valendo a pena pelo preço. Se você tem a oportunidade, se você tem mãos menores, eu com certeza recomendo um teste desse daqui, que é o E-Jazz AJ199, o melhor mouse custo-benefício do momento. E a Fifine que tá lançando um headset por um preço abaixo dos R$160. Mas sim, galera, ela conseguiu fazer isso. Esse aqui é o modelo H3. Ela já tinha um headset, que é o H6, inclusive eu tenho ele, gosto muito. Um dos melhores microfones que eu já vi um headset. E agora, tem essa versão ainda mais barata, que inclusive é compatível com basicamente tudo, galera. PC, PS4, PS5, Xbox, laptop, tablets. Até mesmo aquela interface da Fifine que eu trouxe um review recente, né? Que é o mixer deles. Eu achei até uma mancada, que não tinha entrada USB naquela interface. Eu não consegui usar ela com quase nada, nem mesmo os microfones da própria Fifine. Então aqui, tá valendo muita pena, porque ele vai ter entrada, né? Que é aquela lá que tem, tanto uma versão, né? Uma ponta pra microfone e a outra pra áudio. Que você consegue conectar a maioria aí dos computadores, por exemplo. Enfim, eu tô bem ansioso, porque se a Fifine conseguir trazer a qualidade que ela trouxe no H6, né? Óbvio que talvez não tanto, né? Porque isso aqui é mais barato. Mas o microfone, principalmente, eu vou ficar muito impressionado. Porque o microfone do H6 é uma coisa de maluco. Pra você usar até mesmo pra lives, enfim. Então eu tô bem ansioso, eu quero trazer pra vocês em breve sobre esse headphone H3. E eu também vou trazer esse controle que é um lançamento da GameSir, o G7 SE. E eu já trouxe a versão G7 normal. E eu considerei um dos melhores controles que eu já utilizei com relação à pegada. Os botões, assim, muito incríveis. Tinha um toquezinho, um switch em cada botão. E uma das coisas que faltava na versão anterior, era justamente os analógicos magnéticos. O Hall Effect. Que nessa versão aqui, sim, você vai ter. Além de tudo que você já tem na versão anterior, que é certificado pela Xbox. Então você pode utilizar ele sem problema nenhum. O Xbox Series X, Series S, Xbox One. E até mesmo o Windows 10 ou 11, né? Utilizando o Game Pass, por exemplo. Ele tem a versão, né? Que no caso seria com fio. Isso aqui é o único ponto negativo dele. Mas eu entendo ele utilizar fio, galera. Por quê? Como a Xbox autorizou, né? A GameSir a fazer esse modelo. Se esse controle, ele fosse sem fio. Ele seria melhor do que os controles normais do Xbox. Não tô falando das versões Elite, né? A versão normal. Então, talvez você nem iria querer comprar os outros controles. E por isso eles não autorizaram, tá? Eles colocarem sem fio. Mas é muito bom. Se você não se importar utilizar com fio. Eu acho que vale demais a experiência. É incrível esse controle. Muito interessante de você usar ele. É só, assim, usando pra vocês entenderem o que eu tô falando. Sem falar que ele tem as faceplates removíveis. Ou seja, você pode tirar essa parte de cima. E trocar por outras que a GameSir vende no site. Enfim, tem botões extras aqui atrás. É um controle muito, muito bom. Que eu com certeza recomendo pra vocês. Se eu não me engano, eles enviam um mês grátis de Game Pass, né? Quando você compra ele. Grátis entre aspas, né? Mas ainda assim, é bem legal que tenha esse envio. E caso eles me enviem, eu vou também deixar aí o código pra vocês, né? Pelo menos pra uma das pessoas conseguir. Então fica ligeiro que eu acho que eu vou deixar no review desse controle. Vocês já devem ter percebido que eu amo Hub USB, Dock. Eu uso muito isso no meu dia a dia. No notebook, no meu PC. E eu peguei essa versão da Orico. Que é uma marca que eu já trouxe algumas coisas dele. Me interessei bastante pela qualidade. Essa versão que eu peguei, né? Ele tem muitas coisas interessantes. Várias entradas. Como por exemplo, né? Entrada pra um SSD NVMe. Além disso, a gente vai ter uma entrada tipo C de 10 GB. Tem também, né? O USB 3.0. USB 3.2. Entrada pra cartão de memória. RJ45, né? Que é o famoso cabo de rede. Vai ter também uma entrada pra HDMI. 4K 60 Hz. Mais uma entrada USB 3.0. Tem também o Power Display 100 W. Então é muito completo. Se você tá buscando uma dock, um hub, pra você conseguir aumentar todas as portas do seu notebook ou PC. Esse daqui da Orico é uma versão muito boa. Não é barata. Mas pra quem conhece, né? Esse tipo de produto. Sabe que docks de boa qualidade costumam ser bem mais caras. Eu mesmo já vi algumas acima dos 500, 600 reais. E essa aqui tá na faixa dos 400. Mas é extremamente completa. Possibilitando você utilizar até mesmo SSD. Então sim, eu recomendo pra você essa marca. Se você tá buscando um hub, uma dock de qualidade. Não vai te deixar na mão. E esse daqui possivelmente foi um dos mouses que vocês mais me pediram no Instagram. Mas teve bastante gente mesmo falando. Garcia, traz o VGN Dragonfly F1 MOBA. E aí sim, eu vou trazer ele pra vocês. Eu comprei a versão branca com o dangle de 4K. Ou seja, que transforma ele na versão de 4000 Hz. Eu quero ver se tem grande diferença ou não. Eu acho ele bem bonito. Tem um shape muito legal. Esse shape aqui me chama bastante atenção. Mas eu não sei se vai valer tanto a pena esse dangle de 4K. Até porque ele custa, se eu não me engano, cento e pouco. Então não sei. Mas eu comprei porque pra mim vale a pena pra fazer o vídeo pra vocês. Tem um sensor 3695. Vai contar com apenas 49 gramas. É o mouse mais leve que eu já testei. Tem também aqui vários tipos de tecnologias legais. Ele promete até 130 horas de uso. O que se for verdade, é bastante coisa. Tem também o Kale de Switch. Então sim, eu tô bastante ansioso pra trazer aqui pra vocês. Eu espero que seja um mouse que vale muito a pena, como todo mundo tem falado. Outra coisa que eu tava precisando comprar são keycaps putting, né? Pra quem não sabe, são essas keycaps aqui. Que elas são meio translúcidas na parte de baixo. Isso dá um efeito no RGB extremamente bonito. Eu comprei dois kits. Uma na versão preta e uma na versão branca. A versão branca, possivelmente eu vou melhorar o meu RK61. É um teclado barato que eu falei pra vocês que eu queria fazer algumas melhorias. Entre elas é trocar as keycaps. E olha, vão ficar bem bonitas. Mas eles tem aqui outras cores, né? Tem o pink. Tem também uma versão ali, se eu não me engano. Acho que era verde. De até mesmo roxo. Então tem bastante opção. Esse vendedor aqui, ele é bem recomendado. Tem bastante venda. Vou deixar o link pra você na descrição. Tem o kitzinho completo, né? Pra você conseguir trocar até mesmo naqueles teclados. Que são os com enter, né? Diferenciado. Aquele de botinha. Então sim, eu tô precisando de keycaps putting. Comprei dois kitzinhos. E quem precisa também, né? De keycaps que vão realçar o RGB do seu teclado. Vai de putting aí, galera. Que não tem erro. Eu havia comentado com vocês que esse microfone aqui da Maono PD200X. Era possivelmente um dos melhores microfones dinâmicos pra você comprar no AliExpress. Tava valendo bastante a pena esse preço. Muitos amigos falaram. Garcia, compra esse microfone. Porque ele realmente é muito bom. Ele tem a versão branca também. Mas eu acho que tá esgotado. Não tenho certeza. Então já tem aí um diferencial pra setups, né? Full white. Mas olha, galera. Que microfone bonito. Que microfone interessante. E eu tô falando com vocês que um microfone que eu já gosto bastante. Que também é dinâmico. É um da Fifine. O K658. Já tenho ele aí mais de um ano. E ele não me deixa na mão. A maioria dos vídeos eu faço com ele. Eu acho ele extremamente bom. Só que esse daqui. Essa versão. Ele tem o XLR. Que realmente faz falta. Eu acho que dá uma qualidade ainda maior pro áudio. Eu quero fazer esses testes. Ele também tem RGB. Mas você consegue desligar. Ele é compatível com Windows, Mac, PS4, PS5. A Maono já trouxe outros microfones dela. Que me impressionaram bastante. Essa aqui que é uma versão mais top, né? Mais braba. Eu ainda não tive a oportunidade. Mas vou trazer também pra vocês. Ele conta até mesmo com software pra você conseguir fazer algumas melhorias. Isso aqui é uma coisa que eu reclamo bastante da Fifine. Já tá na hora da Fifine fazer um software também. Não sei por que ela não faz. Porque não deve ser tão caro assim pra produzir. Mas tudo bem. Aqui uma ONU tá dando show, né? De qualidade. De novidades também pra microfone, né? Muita gente sente falta disso daqui. De um simples software. Eu sou uma dessas pessoas. E agora eu quero trazer esse daqui. E se for realmente bom. Ele vai ser o meu microfone principal pra fazer os meus vídeos. Uma coisa bem diferente que eu comprei são esses controles do Nintendo Switch da marca Nix. Eu fui muito bem recomendado. Falaram que esse aqui é um dos melhores pra você comprar pra esse console. E esse daqui, galera, é um principal, né? O mais top deles, que é a versão Wizard. Pra quem não sabe, né? Esse layout é de um console GameCube da Nintendo. Um controle antigo que eu não tinha oportunidade de jogar. Então eu não testei os controles antigos. Mas falam que ele é bem ergonômico. E esse daqui, não se engane, tá? Por mais que ele pareça mais old, né? E ele tem aqui o How Effect. Então, olha só. É um controle mais premium. Tem tanto essa versão aqui mais azulzinha. Tem essa prateada e essa preta. Eu não lembro qual que eu peguei. Se foi a preta, se foi a prateada. Tem também, galera, esses aqui que são mais comuns, né? Mas muito bons também. Eu peguei aqui, eu acho que ou a versão transparente ou a versão branca. Ou eu peguei, acho que até mais de um, galera. Tem que ver direitinho aí. Porque eu fiquei tão apaixonado por esses controles. Que eu acabei, né? Chutando o balde mesmo. Peguei bastante. Mas olha, é uma marca muito boa. Eu não sei se vocês curtem esse console. Se vocês querem que eu traga mais vídeos do Nintendo Switch. Se for a intenção de vocês, me avisem. Porque é um console que eu gosto muito. Eu jogo com a minha esposa. Quando minha filha crescer um pouquinho mais, eu quero ensinar ela a jogar também. São jogos bem família, né? Mario, entre outros. Então sim, eu amo a Nintendo. Mas gosto também da Playstation, da Xbox. Não tenho nenhum tipo de problema com os consoles. Eu gostaria muito de trazer esses controles aqui pra vocês, né? Espero que vocês gostem. Muita gente me pergunta sobre esse quadro Pixel que eu tenho aqui no setup, né? Esse aqui é o Pixel Max, de 32 pixels. E eu peguei, né? A versão mais cara, com 64 pixels. Que é muito interessante. Da AdVon. Então ele é, obviamente, um pouco maior, galera. E olha só. Alguns exemplos que você pode usar no setup, né? Dá pra vocês perceberem aqui. Que é muito interessante. Fica bem legal no setup. Dá um destaque, né? É um quadro caro, realmente. E eu pretendo deixar, talvez assim, na parede, né? Não vou utilizar na mesa. Que eu acho que é muita informação. Mas eu amo essa marca. Eles têm uma qualidade muito boa. Tem um aplicativo dedicado. E você consegue configurar vários estilos e artes diferenciados. Como vocês podem perceber, né? Aqui, o tempo todo, eu tô mudando. E é a própria comunidade que cria esses pixels. Então você tem, basicamente, pixels infinitos. Enquanto a comunidade continuar criando, você vai ter novidades. Eu posso configurar também ele com o próprio YouTube. Deixar aqui o número dos meus inscritos passando. O horário. Inclusive, eu quero fazer isso, né? Pro nosso canal. Deixar na parede. Eu acho que vai ficar muito legal. E é isso, galera. Muito feliz. Porque eu sempre quis isso aqui. Quem conversa comigo sabe o quanto que eu queria. E finalmente, eu vou conseguir trazer isso aqui pra vocês. E é óbvio que não pode faltar um teclado. E pra gente finalizar, eu vou mostrar pra vocês esse aqui. Que é a versão lançamento da Apple Maker. O Shadow X, Shadow X. Eu não sei muito bem como fala. Mas o design dele me lembrou bastante o EK68 da própria Apple Maker. Eu não sei dizer pra vocês se esse material aqui em volta é em metal. Mas eu diria, pelo valor dele, que isso aqui é um material de plástico que imita o metal. Mas é bem parecido mesmo. Mas tudo bem. Ainda assim, é bem bonito. Gostei dessa cor aqui. Cinza. Cinza mais claro. Cinza escuro. O design dele, né? Se fosse a KM8, ele finalizaria aqui. Aí, no caso do Shadow X, ele continua. Tem até um knob de volume. Mas eu não sei dizer. Eu nunca testei esse tipo de layout. Eu diria que é um pouquinho exótico. Ele conta aqui, né, também, com uma telinha interativa. Então, você pode perceber que você consegue colocar até a mesma hora, né? Tem outras brincadeirinhas aqui que você pode configurar, provavelmente, no aplicativo da Apple Maker. Mas é um teclado que, normalmente, é muito bem construído. O preço dele aqui tá muito interessante. Eu não sei se vai durar isso aqui por muito tempo. Se eu não me engano, eu peguei o Switch Bluebird Switch. Que eu ainda não testei. E eu não posso falar pra vocês se ele é linear ou não. Mas parece um teclado bem legal. Bem bonito. Se for tão bom quanto o EK68, vai valer a pena. Porque, até hoje, eu considero ele um dos melhores teclados. 60% que eu já testei aqui no canal. E essa versão aqui, diferente, eu vou trazer pra vocês também, muito em breve. Então, assim, a gente finaliza mais um vídeo mostrando as coisas que eu comprei nessa promoção do AliExpress. Eu vou dizer pra vocês, assim, que eu não sei, né, muito bem o que vai acontecer com a nossa importação. Só posso torcer pra que as coisas não fiquem tão ruins a ponto de a gente não conseguir importar mais nada. Mas é tudo ainda muito incerto. Não quero colocar medo em vocês, necessariamente. Então, eu vou só acompanhar. E se eu tiver alguma novidade muito importante, eu volto e falo pra vocês. Mas eu realmente tentei aproveitar essa promoção da melhor forma possível. Cumpri bastante coisa. Foi muito legal. Conversei com os inscritos no Instagram, que eu sempre deixo na descrição. Conversei com vocês aqui nos comentários, né. Pra quem não sabe, eu me esforço muito pra responder a todos. Então, se você quiser deixar aí o seu comentário, a sua incerteza, o seu medo, a sua felicidade, eu vou estar aqui pra te ouvir. Ah, fui taxado, Garcia. Deixa aqui nos comentários, eu vou te ouvir também. A gente vai chorar junto. Ô, Garcia, não fui taxado. Tô muito feliz. A gente vai ficar feliz junto também. É muito importante a nossa interação. Eu gosto bastante disso. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso pra todos vocês. Uma boa sorte pra todos nós na importação. E um abraço.